Bom, gente, hoje eu tô aqui com esses pães aqui duros, tá? São pães dormidos, pão velho praticamente, tá? E eu vou ensinar pra vocês como fazer farinha de rosca caseiro, tá, gente? Eu vou ensinar de três maneiras. Tem a fazendo com o liquidificador, tem a no processador e tem a no ralador. Aí a gente vai ver qual vai ficar melhor, tá bom, gente? Eu, porque às vezes tem pessoas que não tem um processador desse em casa e só tem só um ralador, aí faz no ralador também que dá certo, tá? E outra dica, gente, é que assim, o pão ele fica duro se você deixar ele dormir dentro do saco de papel, tá? E aqui acontece muito isso porque a gente não tira, né, vai na padaria, compra o pão e vem assim e a gente não tira. E aí, no outro dia o pão já fica meio duro e se deixar mais dias vai ficando mais duro ainda e depois ele se torna isso aqui, tá vendo? Essa dureza aqui que vocês estão vendo o pão aqui, tá vendo? Então é isso. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Primeiro eu vou fazer no liquidificador, tá, gente? Vou botar aqui os pedaços de pão cortado, tá? Vamos fechar aqui. Pronto. E agora a gente vai colocar assim. Assim é melhor, viu, gente? Quando fizer difícil assim, gente, vocês param e olham pra ver como é que tá. Aqui, ó. Olha, gente, não sei se vocês conseguem ver. Calma aí, deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo? Deu pra fazer, mas aí, ó. Eu acho que é mais trabalhoso fazer aqui, não sei. Ó. Vamos botar pra bater mais um pouco. Só pra colocar isso aqui. Eita. Bom, gente, ó. Deu certo, viu? Farinha de rosca aqui no liquidificador. Tá? Aí, eu gosto de peneirar, tá, gente? Então, eu sempre peneiro porque eu gosto dela fininha. Farinha de rosca fininha. Aí, ó. E pronto. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Ó. Aqui. Essa é a farinha de rosca feita no liquidificador, tá? Isso aqui vocês jogam fora. Jogam fora, não. Vocês podem até guardar pra depois fazer tudo, entendeu, gente? Botar no... Vamos supor, tem mais pão. Aí vocês vão fazendo. Aí vai juntando e depois vocês batem de novo, né? Aí guarda assim, ó. Depois bate novamente que vai ficar trituradinho. Bom, aqui já foi. Agora, gente, se a gente fosse fazer aqui no ralador, seria só pegar aqui, ó. Vamos supor que o seu liquidificador esteja ruim, né? Você vem aqui com o prato. Aí vem aqui nesse ralador aqui que rala pouco. Que é o mais fininho. E vai embora. Dá mais trabalho, né? Mas também dá pra fazer. Ó. Lembrando que o pão tem que tá bem duro, gente. Vai fazendo uma sujeira, né? Vai se espalhando o pão pra tudo quanto é canto. Mas você consegue fazer assim, ó. Depois você pega esses aqui, né? E peneira também, porque, tipo... Eu acho que tudo tem que peneirar pra não ficar com esses pedaços grosso. Aí você vem aqui, ó. Mas vocês viram que deu uma peneirada boa, né? Deu uma peneirada boa. Mas isso aí é pra quem não tem liquidificador pra bater, entendeu, gente? Ó. Botei aqui. Agora esse aqui e daqui, ó. E é melhor que você faz sua farinha de rosca branquinha, ó. Tá vendo? Essa foi ralada... Na mão. No ralador, né? Fininha, tá, gente? Ó. Aí sobrou essas cascas de pão aqui. Você vai juntando depois pra você fazer alguma coisa. E agora, gente, a gente vai fazer aqui no multiprocessador, tá? Vamos colocar ele aqui. Gente, esse multiprocessador da Philips, eu tenho ele há muito tempo, gente. E ele é muito bom. Mói tudo. Tanto que no meu canal lá, eu mostro várias coisas. Eu fazendo várias coisas nele. Porque ele é muito bom. Gente, tem que picar, tá? Ó. Picar que eu digo cortar, né? Esses aqui já estavam cortados, então... Vou colocar aqui. Pronto. Aí aqui... Olha só, gente. Olha a mágica que vai acontecer agora. Olha como é que esse processador é bom, gente, ó. Você viu a quantidade de pão que eu coloquei, tá? Ó. Aí aqui, gente, ó. Tá vendo? Cuidado pra não cortar a mão. Aqui eu vou botar mais pães, tá? E vou bater mais. Porque tem muito pão ainda pra bater. Por isso que eu queria fazer isso no... 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 Como é que fala? No liquidificador e no doceiro. Mas é legal. Que aí roda pra um lado e pro outro. Olha como é que ficou, gente. A minha farinha de rosca. Tá vendo? E olha quanto pães eu coloquei. Botei muito pães aqui, não foi? Vou tirar isso aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí o que acontece? Eu vou peneirando, né, gente? Ó. Eu peneiro porque eu gosto dele fininho, como eu falei. Ó. Essa aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui, fininha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aí, esses daqui eu vou juntando aqui. Tá? Pra depois bater de novo. Uh! Caiu tudo, gente. Ó. Ó. Aqui já foi. Esse outro eu jogo pra cá. Deixa eu colocar isso aqui aqui embaixo. E vamos colocar mais pães aí. Ó. Tá até meio difícil pra fechar. Tá bem. Pronto. Fechou. Aí, gente. Acho que eu não vou nem tirar. Acho que eu vou colocar mais pães aqui dentro do cimento. Vamos aí. Olha isso. Como é que ficou, gente? Perfeito, né? Perfeito. Muito prático. Muito rápido. De fazer. Ó. Aqui a gente joga ali pra... Pra... Pra depois triturar de novo. Então, tá, gente? O vídeo de hoje foi esse aí. Rapidinho, tá? Só pra mostrar pra vocês como fazer farinha de rosca caseiro, tá? Ou caseira. Não sei como fala aí. Mas é isso aí. Se puder, deixa um like. Deixa um comentário aí que eu gosto muito, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.